Bem-vindos ao nosso canal! Hoje nós vamos cuidar das nossas mãos e vamos utilizar essa planta aqui que é muito conhecida por todos. Eu estou falando da aloe vera ou babosa, né? Como você preferir. É muito fácil de ser encontrada, geralmente cresce com facilidade no quintal, com certeza aí no quintal da sua vizinha, da sua mãe, da sua sogra, da sua avó. Com certeza você vai encontrar essa planta porque cresce com facilidade e ela auxilia na redução das rugas e clareamento das manchas, tá? Pode passar nos braços e pode passar nas mãos, desde que você faça um teste alérgico, uma pequena parte aí do seu corpo antes de aplicar nas mãos e nos braços, tá bom? Olha, eu peguei uma folha da babosa, da aloe vera. Você pode usar o óleo de aloe vera que encontra facilmente em supermercados, lojas de cosméticos também. E vou fazer dessa forma com uma faca. Fazendo isso eu vou extrair melhor a polpa, né? Eu poderia pegar toda essa polpa e adicionar dentro do recipiente. Só que fazendo dessa forma vai diminuir o tempo, né? E vai ficar mais fácil na hora da aplicação também. Eu vou utilizar um óleo, que pode ser qualquer óleo que você tenha na tua casa. Até azeite de oliva você pode utilizar. Esse aqui é o óleo de amêndoas, bastante conhecido desde a época da vovó. Esse aqui é bom demais pra pele. Auxilia também no clareamento de manchas, hidratação e redução das rugas. Por isso é tão importante você utilizar o óleo de amêndoas, mas caso você não tenha, pode ser ele. Agora que já tá pronto, eu coloquei em cima da minha aloe vera, eu vou passar nos meus braços e nas minhas mãos. Durante 15 minutos eu vou fazer esse movimento. Depois eu vou lavar. É importante que você repita pelo menos duas vezes por semana pra você ter resultados, tá bom? E tenha paciência, que os resultados vão chegar. E não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, comenta se gostou e eu te encontro aqui embaixo nos comentários e no próximo vídeo.